Agora o futebol. Estão definidas as semifinais da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro empatou com o São Paulo em 0x0. Como tinha vencido o primeiro jogo, se classificou. Já o Flamengo voltou a vencer e eliminou o Bahia. No Maracanã, Bruno Henrique tocou e a Rascaeta fez o gol da vitória do Rubro Negro. O Flamengo vai enfrentar o Corinthians em uma das semifinais. No outro jogo, o Atlético Mineiro vai encarar o Vasco.